Todo mundo diz o que os olhos Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atrás, tô Toda se chama, na nossa vida Toda se chama, na minha vida Real Tô te chamando Obrigado, Caicó Eu tô indo com vocês, eu não tenho medo de nada Vamos embora que o chão de avião chegou Vamos lá Sejam bem-vindos, a noite é nossa Se devirtam Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo Vem, Caicó, vem, 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 vem Bora, bora E você sei o que eu quero Fazendo com você Meu, Zé Zéub Que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual A partir de agora, esqueçam o mundo lá fora Aqui dentro, o tempo para e quem manda é o avião Simbora avião! Tchê, 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 bota! Eu vou pedir... É Caico! Vai! A ovelha é o sol Pode ser que quiser navegar Do jeito que eu quero Eu tô mandando fora Um traque te buscar Pra rebocir no bandido Prazer de ator Quem é avião? Zero, brinda aí que é balança! Tá na avião! Vai! 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 É na pegada do Xandinho! Vai! 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 Esse avião, pai! Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro Quem é fã do Zezo Levanta a mão! E canta Caico! Vai! 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 É! Começa! Vai! Vai! Eu vou pedir... Eu vou pedir pro garçom Para o Júlio do alumínio, meu patrão Bota o CD do Zé de prática Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Quem é aviãozeiro puro Levante a mão e não gritou Vai, vai, vai É avião Aqui estou Andando ao mesmo lugar Quem é aviãozeiro dá um gritão Vai Vai Quem sabe dançar o mexe-mexe aí Grito de guerra, grito de guerra Mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchá, tchaca-tchaca-tchá Tchá, tchaca-tchaca-tchá Tchá, tchaca-tchaca-tchá Cê avião, pô, vai, cabe Vai Ai É da pegada do cendio Fala aí, minha Fala, arrasa do Júlio, vai Mestre, mexe, vai Que tá gostoso Frente, pra trás No lado Ai, só dá sacanagem, vai Mestre, mexe, vai Que tá gostoso Frente, pra trás Do lado e pro outro Pega na massa Nova sensação Demorou essa galera Curte-te-a de avião E vem com nós Tá achando Põe aí, Saldanha E pode aumentar O som Pê, pê, pê Pega na massa Nova sensação Demorou essa galera Alô, Rosana Oliveira E vem com nós Se tá achando bom Abre o porta-mara Chama aí, vai Chama, chama Chama a galera Aí pro meio do salão Eu quero ver Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho E já é o netinho Tem cabelo feio E só me canta com a viola Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Frente, pra trás Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Frente, pra trás Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Ai, papai Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Vai aqui um abração Meu amigo, Bruno Bruno, acesso VIP Ninguém vai pra festa Sem ligar pro Bruno Avião Vai ir pra festa Tem que ter entrada Só fala com ele Pega na massa A nova sensação Demorou essa galera Que curte chão de avião E vem com nós Se tá achando bom Abre o porta-mara O Israel tá no som Pega na massa Nova sensação Demorou essa galera Que curte chão de avião Vem com nós Se tá achando bom Vem na sacanagem Vem, vem, vem Chama a galera Aí pro meio do salão Quero ver todos vocês Ai, ai, ai Chama a galera Aí pro meio do salão Vai, periquito, vai Vai Não mexe, mexe, mexe Que tá gostoso Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Tá frente, pra trás Do lado e do outro Não mexe, 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 vai Tá frente, pra trás Ai, ai Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Vai, avião, vai, avião Lucas, vamos lá com meu irmão Meu amigo Pinheiro Horóis brita O resto é pedra quebrada Horóis brita Avião 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 Serviões e caem com Avião Aviãozinho dá um gritão E aí, Netinho Mago Anderson, Alumínio Abel Carioca Paulo Avião Isso é uma gangue, viu China CD Tá demais Hoje tá demais Vamos lá Toma 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 Vai Vai Aqui o negócio é sério, menino O nome dele é cheio de avião Não brinque não O avião O avião Cheio de avião Que tá mandando para todas as gostosas Daquele jeitinho Que a mulher nada gostosa Que eu quero ver você Ter vergonha até o chão Uma surra de swing Chamada cheio de avião Avião Que tá mandando para todas as gostosas Daquele jeitinho Quero Uma surra de swing Atenção, meninas Toma 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 Daquele jeitinho Que o cedinho Gostalha que foi Toma 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 Negaranha Toma 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 Olha que é daquele jeitinho Léo Léo Abel Leandro Vai Lume do bagaço Lume do bagaço Vai 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 Vamos Chega Avião Que tá Mandando para todas as gostosas Daquele jeitinho Mulher Léo Que Quero Ver Você Sem Vergonha Até o chão Uma surra De Sur Chega Avião Que tá Mandando para todas as gostosas Daquele jeitinho Vai lá que eu quero ver você sem vergonha Uma surra de suente chamada XHB Toma, 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 toma essa gostosa Vai, vai, toma, toma essa gostosa Naquele jeitinho que o Sandinho gosta daqui Toma, toma, toma essa gostosa Vai, vai, toma, toma essa gostosa Toma, toma, toma essa gostosa Naquele jeitinho que o Sandinho gosta Sábio Bebe as suas gravações Xime os rodas Neto e Júnior aqui com a dona Para uma tatinha Toma E esse passo é envolvente Ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo Mais tocado do pedaço E essa porra pega mesmo É o tal de balança, balança No toque do solo Meu corpo entrou na dança Vai, vai Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Olha o balanço é muito bom É fácil de aprender É só tu mexer o corpo E começa a se aquecer Então vai se aquecendo Que na base eu vou parar No toque do solo Eu quero ver você se balançar Balança, balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Todo mundo comigo é assim É o Shedin, caralho Swing na misera Mas esse passeio é envolvente Ninguém vai ficar parado É o hit novo Mas tocado no pedaço Essa porra pega mesmo É o tal do balança, balança E no toque do solo Meu corpo entrou na dança Vai pra mim, vai Balança, 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 balança Balança, balança, balança Certeza que é de propósito Balança, balança E é fácil de aprender É só tu mexer o corpo E começa a se aquecer Então vai se aquecendo Que na base eu vou parar No toque do solo Eu quero ver você se balançar Balança, balança, balança Manatinho, manatinho Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Vamos, tenemos o si Puts Quem gostou do balanço aí? Essa música é de uma figura Lá de Recife, o Troinha E ele tem um Ele tem um gritinho de guerra que é assim É o Troinha, caralho E lógico Que eu tô na minha cidade, Caicó Pra quem não sabe, eu sou filho de Caicó Já recebi aquele documentozinho Quero que todo mundo grite bem alto É o Xandinho, caralho Eu vou contar e vocês gritam, ok? Um, dois, três Pode ser mais alto Pode ser mais alto Um, dois, três É eu mesmo É nóis Vamos mais uma vez no balanço, bora? Você gostou do balanço, né? Essa aí tá fritando já Total Riquelme Dá aquela virada que ninguém aguenta Todo mundo fica louco E vai de cima de novo Caicó, vamos pular igual o Batman agora E esse passo é envolvente Ninguém vai ficar parado É o hit novo Mas tocado no pedaço Mas essa porra pega mesmo É o tal do balanço, balanço No toque do solo O meu corpo entrou na dança Yeah, 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 yeah Balança, balança, balança Balança, balança Vai aprender Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, balança Olha o balanço é muito bom É fácil de aprender Só tu mexer o corpo e deixar se aquecer Então vai se aquecendo Que na mais eu vou parar Do que do solo eu quero ver você se balançar Balança, balança Yeah, yeah Balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Vai marcando o salto O controle do carro tá no jeito, ele sai daquele jeito Se balança, balança, balança Se balança, balança, balança Se ganta Swing não, desgraça Obrigado, gente É o Xandinho, caralho Convido mais uma vez, olha Dia 25 de março Vou tá fazendo meu primeiro show no Nordeste Sem minha Solanja E lógico que tem que ser na capital do meu estado Lá em Natal Parque Lá em Macaíba Vai ser uma festa Diferenciada, se Deus quiser Sim, já tá muito comentada lá Vai ser com minha galera nova Com os músicos novos Com minha galera, vai seguir comigo Queria convidar todos vocês Dia 24 é meu aniversário Que eu vou tá em Natal já Com minha família, curtindo E no dia 25, que é o sábado Eu vou tá fazendo shows Viu, Rony? Espero você lá Grande vaquejada Essa sala também vai tá comigo lá Oi É amor, só amor Continuar, só amor Olha aqui, fala pro papai Eu digo É amor, só amor Continuar, só amor Chegou de casa Tá cheirada Toda de camisola E eu quero é você E eu sou teu Rei da gelo Meu patrão Meu patrão É o cara Quem sabe canta conchete É amor, só amor Continuar, só amor Chegou em casa Tá cheirada Toda de camisola Que eu quero é você E eu sou teu E mais Eu tô com a Vai, vai Olha, Caicão Olha aqui, fala pro papai Eu que vou É, é, é amor Vou te dar Só vou Olha aqui, fala pro papai Eu que você quer É, fala pro papai Eu que você quer Fala Estou aqui pra realizar Que eu quero é o gritinho De Caicão Vai, Caicão Fala, fala, fala pro papai Eu que você quer É, 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 é amor Vou te dar Vai, Caicão Vai, naquem, fala pro papai Rosário Júnior É, é, é Isso, meu amor É assim, isso Se solte, se solte Chegou em casa Tá cheirosa Luz da luz Geradores, Solange Para o avião É só você E eu sou teu E mais nada E tá por qualquer parada Caicão Caicão Vai, vai Fala, tá escondido aí É, é, é amor Vou te dar Só vou Olha aqui, fala pro papai Eu que você quer Ele é o Bruno Acesso VIP Se eu tô com o Bruno Eu tenho acesso VIP Onde eu quiser Papai, o que você quer É, é, é Olha o Bruno Seja bem-vindo ao avião Vou te dar Bruno Acesso Fala, papai O que você quer É, é, é É, é, é amor Sou amor Vou te dar O nome dele é Balci Vai O nome disso é Caicão Isso aí é seu Mas ela é americana Da América do Sul Eu tenho uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela tá na melhor Aluminium Ela me deu Opa Gosta de uma garetice Mas de garetice Ela tem Eu gosto da americana Não me fale dela Eu te peço Quem sabe canta aí Riquelmo Só a galera Só a galera Vai, 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 vai Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Chá de avião Ela é americana Ela é americana Eu tenho uma americana Sobreira, um cara bacana Bonito pra chuchu E quando eu tô na pior Ela tá na melhor Chiquito, boi Sabe o que ela me deu? Gosta de uma garetice Ei, garanha Columa aí Ela tem horror Magoante É meu patrão Americana Caicó Se salta Que é carnaval Isso aqui é avião Vai, 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 vai Tô gamado nela Isso é Caicó, pai Ó, pai Vá um gíbraninha Vá um gíbraninha Isso Segura Segura Vou fazer com ela Toda Não tem deduração Vou fazer com ela Vai, Valci Uma transação Vai, 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 vai Isso aqui é carnaval, meu amigo Me desculpe o Brasil Mas aqui é Caicó Eu tô em casa Ai, Abel se arrepia todinho Garante o burutu, alumínio, Abel Ó, vou deixar com vocês que eu vou descansar minha voz Vai Fiquel Caralhado Se, quer me ver Não sei porquê Se você não dá valor Não me sinto por você Marcando o salto Será que você não tem coração E não sabe o que é paixão, Amanda Será que não ama ninguém Coitado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar o que você fez por mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer O que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor Quero só gravações Me calma na matéria La, la, la Música O nome dele é Valci Põe no carro Guarda ela pra mim que eu vou comprar aquela bichinha Ismael Te dá um conselho depois Rio de Janeiro Por favor Caicó Uma salva de palmas pros cariocas aqui Pra tu ver como o meu Caicó tá famoso no Brasil Próximo ano vamos fazer o carnaval lá no estádio Que não vai caber ninguém não Pessoal tem lá grande rio As maiores de escola de samba As cariocas vêm curtir carnaval em Caicó Eu não tenho culpa se aqui é um pedacinho de céu Eu chamo a era de amor São Paulo? Sério? Eu chamo a era de amor Mas é com ela que eu tô Eu chamo a era de amor Ela me diz eu sou teu céu Um abraço especial pra galera de São Paulo também com a gente Sejam bem-vindos Eu sei que vão me matar A galera de Apudinho vai ficar um pouco A melhor cidade é aqui, Caicó Vou falar uma coisa aqui que é É muita prepotência, mas vou falar Caicó é minha, meu irmão Para o balcinho Vai Tem que abrir lá a bater Há tempos que a gente está se encontrando Eu sei que você não sabe do que aconteceu Quem tão pouco sabe do que tá rolando E o primeiro amor dessa mulher é mulher Você não imagina o que estamos vivendo É só você sair que ela me procura Me passar mensagem Caicó, é só vocês E que eu vou esquecer o pé agora Vai, 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 vai Chama ela de amor Chama ela de amor Ela me diz eu sou teu céu Eita, falsinha Chama ela de amor Mas é com ela que eu tô Toma um uísque, toma um banho Chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Você não imagina o que estamos vivendo Só você sair que ela me procura Me passar mensagem Me chamando pra fazer Umas loucuras Me chamam Fala que eu tô Me chamam ela de amor Ela me diz eu sou teu céu Me chamam ela de amor Mas é com ela que eu tô Me chamam ela de amor Ela me diz eu sou teu céu Marcão do céu Aí é com um badia, pai Salve, meu amigo Pinheiro Horóis Brita Se você for construir Brita de qualidade Porque tem umas brita por aí Que parece farofa Rosavo Júnior, meu patrão Vamos lá, avião Vamos tocar aquela agora aqui Bora, avião Bruno das meninas Chama ele Chama, chama, chama Chama, vai, vai, vai Chama, 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 chama Tá na hora de beijar na boca em Caicó Quem sabe que é da maquiagem Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com o outro E menos de um mês, eu vou pôr meu lugar Vou beijando outras bocas Foge de mim se eu não se encontrar Com agir feito um louco Te amo demais Não vou suportar Sonho sem contar de vício Tô achando meu chip no chão Ouvindo avião e rezando Pra você ligar Ai, 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 ai Na boca, vai Não controlo meu coração Caicó, essa é mais um do meu CD Por favor, canta aí, vai Pega o meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba Só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar Ah, é só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Se é bom demais Se é avião Chama ele, Gordino, vai Chão de avião Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com o outro E menos de um beijo Eu vou pro meu lugar Foi beijando outras bocas Loja de mim Se eu não te encontrar Vou assim feito um louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei quanto é difícil Tô achando meu chip no chão Ouvindo avião E rezando Pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Caicó Eu vou deixar esse refrão Só com vocês E que vai baixar tudo Vai ficar só vocês É só Ai, papai É só você me chamar Pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar Caicó, se você não me chamar Eu venho do mesmo jeito Se avião Meu amigo Tony do carro Beijo, Marcão Cadê a vermelhinha? Tá guardada pra mim? Se vender em 24 vezes Eu caio pra dentro Júnior da D20 Sem juro Júnior da D20 Já vi Lucas Braga Lucas Braga veio de Salvador No jato dele pra cá Rapaz, eu vi A mesma turma tá aqui Vieram como? Ismael também Ismael deixou a Iana lá E veio pra cá Vocês vieram como, hein? Já vi, ó Rapaz Meu amigo Bruno da Madeireira Tá pagando tudo Povo rico E então? Eu gosto de vez O que é meu é meu Vigia, irmão Maravilhão Giovanni Braz A China se desce e salta assim, ó Se envolvendo Tô beijando Se doido Você morra A mulherada É do jeito que eu gosto Os mamães Já tão zonzos Revantou nele Segura essa mulher Caicó, Caicó, Caicó O que é meu É meu O que é Vai, magoa, olha só Vai O que é meu Aluminio O que é dos outros É nosso O que é meu Olha o que é dos outros É Prazer, chega, avião Fazer o que é seu Olha o que é Vai Bora, Paulinha Vai O que é dos outros É nosso O que é meu É meu O que é dos outros É nosso Prazer, chega, avião Fazer o que é seu Eu posso Meu amigo Pinheiro Horóis brita O resto é pedra quebrada Quem tá curtindo esse carnaval Vindo chão de avião Levante a mão aí Quando esse toque toca Elas ficam loucas Oh, Twink Aumenta esse teclado aí Vai, eu quero ver balançar isso aqui Na hora que entrar o ritmo Vamos pular igual o Bach Mas todo mundo louco Vai Prepara Vai aquecendo Vai aquecendo Com o gordinho assim Vai Aquece 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 Tira 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 Eu tô beijando Se eu tô recebando Mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto Os mamães já tão sonsos Sa-sa-sa-sa-veíbrus Eu não tô nem ligando Segura essa mulher Se eu moro Se fobia Tô beijando Se eu tô recebando Mulherada tá querendo Ai Mas os mamães jantão znos Eu não tô nem ligando Segura Marcão do céu já tá chegando O que é meu É meu Bora Vai O que é meu É meu Swing na desgraça Mas deixei de avião Fazer o que é assim O que é meu Bora, brinjãozinho O que é dos outros é nosso, o que é meu é meu Paguei nosso patrão, Silvio Sobreza na área Jornalina e Tiago Rico Se poupoupoupoupia eu tô pegando o cheiro A minha mulherada tá querendo do jeito que eu gosto Os mamães e os jatãozons, eu não sou nem legal Segura essa menina que o manhaca tá chegando e vou via Tô beijando, eu chego logo A mulherada tá querendo do jeito que eu gosto Os mamães e os jatãozons, eu não O que é meu é meu O que é dos outros é nosso, o que é meu O que é dos outros é nosso, o que é meu Chiquinho, cadê aquelas meninas, aquelas moças, cadê elas, cadê elas Vai, vai, olha o que é meu é meu Vai, 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 olha o que é meu O que é dos outros é nosso, o que é meu é meu Lucas Braga, vai fazer o que se a gente pode? Vai, na, 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 na Elite CDs Querem sobre a mações? Meu amigo Bruno, acesso VIP, Jornalina Ninguém vai pra festa sem ingresso Ingresso quem tem é acesso VIP Pronto, falei, tchau, fui O que é meu é meu Muito bom, muito bom, muito bom Quem tá solteiro nesse carnaval? Solteiro não leva chip não Já dizia o cirano, se não me disse Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu Você já virou em Caicô, em nome de outra Ultra Provações Vem me falar que você já tá aprontando Nem terminamos e você nem deu Tá aí bebendo e não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de te tirar a onda Falar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo plantar e brilhar, vamos, bora, delícia Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Você já virou em Caicô Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Vem me falar que você já tá aprontando Por aí ficando roto, 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 a noite sai E você nem deu o tempo Tá aí bebendo e não tem essa veículo, meu irmão Sei que sua intenção é de te tirar a onda Gostei, gostei, cadê a sua nota aí? É história, cadê você, história? Ah, o avião, meu padrão Não tem essa veículo, não tem essa veículo, né? Um abraço, meu amigo Stoner de Poçorão Bora, carreirinha Vai, vai Piringa Caicó Bora, avião Vai Isso é aviões Que tem história, menino Eu e ela Ela e eu Miguel Vem me tirar desse castigo E mais Essa aqui machuca Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Minha estrada Essa música a mulherada adora cantar Então canta aí com minha solanja, vai Vem As chuvas já passaram em alta estação Por que todo esse gelo dentro de você Oh, que tá tão alto dizendo que eu te amo Que a minha paz irá cruzar os ancianos Onde este velho vai me ouvir dizer Não vivo sem você Solan já Solan já Solan já Solan já Jardim Prontos Pleno e total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Me matar Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Minha estrada Minha estrada Sem você Não tem o destino Vem Me tira essa águia do meu coração A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo dentro de você Oh, oh Oh, oh Marcão da Vão, meu patrão Sou seu Pabllo Obrigado por me trazer em segurança Onde estiver aqui a coruja? Não vivo sem Solan já Ei Ei Tira essa angústia do meu coração A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo dentro de você Oh Caminho Não Onde este velho vai me ouvir dizer Tá assim no Tchê 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 Beijo gostoso Eu não vivo sem você Chante, chante, chante Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Escuta qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou sofrendo assim Pelo jeito você nunca vai mudar Que tal a gente Longe sem se ver Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe e faça ver O que eu realmente sou para você É melhor dar um tempo pra nós dois Vem te entender Que o lance É não deixar dos parecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo É construir a nossa história Tudo que tem na memória Nada jamais poderá acabar de vez Com todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra quem possa refletir E saber Quem eu sou Não me faz mais chorar Por amor Pra quem possa refletir E saber Não me faz mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite, vai ser bem Vai ser bem melhor assim E eu te perdoei Tá tudo bem Mas ouço o que eu te digo Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Eu vou fazer Tudo o que quiser Tudo o que você quiser eu faço E te amar Como nunca amei ninguém Sei que vi tudo errado Mas foi tudo sem que Nunca passou pela cabeça Machucar você Veja a gente nem percebe E erra sem saber Minhas caipoenses Minhas avionzeiras Minhas meninas Canta com a salve por favor Vai Vai, Guilherme Primeiro Pago 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 E eu te perdoei Tudo bem Mas é isso que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Pra provar que eu não sou de nada Seguir seu beijo Me mereço Pagar por tudo que eu fiz Edson Por que você me faz sofrer? Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Rosalvo Júnior Valeu, Tassi, Tchê, Tchê, Tchê J.S. Vai Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Mágica a você Às vezes a gente nem percebe Erra sem saber O que é que custa Pelo menos tentar entender Primeiro passo Ou é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Só se lembra Tudo bem Mas hoje eu te digo Você não deve me fazer sofrer Pra provar que eu não sou de nada Se quiser eu deixo Quem mereço Pagar por tudo Rei dos Corpos Fala o clube Neto Júnior Equipadora Que ali são gravações Gravando tudo É o homem do gás Alofadinha, sua cachorra Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Jandinho Jandinho Som das Almeida Xande avião no comando Meu amor Meu amor Agora, Gustavão Agora, Gustavão A sua mensagem mexeu comigo, viu? Obrigado Sou seu fã Não ligue se eu lhe perguntar Não ligue se eu lhe perguntar Quem é o S1 e eu? Lucas Braga Sou seu fã, viu, cara? Tu paga também Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Olha, Tony Se me chamar eu vou e se for... Eita, Riquel Mas eu desligo o celular Que eu vou te rastrear Daí, Tó Aí eu não vou nem cantar Pra quê? Eu não quero o celular Eu não quero o celular Te dar inveja Eu namoro assim Eu vou cuidar de você Todo dia Sou capaz de ler Até seu pensamento Se você for saber Se tá pensando em mim Eu vou cuidar Eu vou cuidar de você Todo dia Toda hora E a todo momento Você jamais vai duvidar Sinato Alumino, meus irmãos Eu vou cuidar de você O rei da gelada na área A todo momento Eu sou capaz de ler Caicó, meu pedacinho de céu Não esquece de mim, não Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Sou pra saber se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Caicó Vocês nunca esquecem de mim Pessoal, canta essa Que essa aqui marcou a história Quando a gente entrava no sítio Siqueira com isso Fazia assim, ó Quem conhecer Dá um gritão e balança Que essa aqui é uma das músicas Mais bonitas do Aviões que eu já ouvi Ricardo, naquele swing, vai Solência Juninho Se acabou Você não me merecia Só me usou Eu pedia com palavras Eu quase enlouqueci Eu vivia em dilema Só sofri Enganava Caicó, eu tô aqui Que malvado coração Não me procure Não me procure Adeus amor Adeus amor Difíceis momentos Eu vivi com você Vai embora Vai embora Preciso te esquecer Vai embora Preciso te esquecer Vai embora A tapa Se acabou Eu vendia com palavras E eu quase enlouqueci Vivia em dilemas Só sofri Me enganava Pra querer te conhecer Que malvado O coração Não me procure Adeus, amor Difíceis momentos Vivi com você Vai embora Preciso te esquecer Que malvado O coração Não me procure Adeus, amor Difíceis momentos Eu vivi com você Vai embora Preciso te esquecer 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 Joga o swing E a pressão Segura Já era pra até ir embora Tô passando do horário Vou fazer só essa Faço mais dúvida A gente vai embora Tá bom Esse solo aqui O Vaguinho me mostrou Essa música E quando eu ouvi Esse solo Eu não queria nem saber O que é que vinha depois Esse solo dá um negócio Assim E a gente rodou o Brasil inteiro Com essa música Valcí Fica atrás do Gaspar Faz só o solozinho Pra ver Pra ver se a negada conhece Vai Valcí Vai Parou 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 Vai Vocês Ia Ti Embaixo 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 Ia Eu vou beijar Sem media gelada Derramar E que eu vim na bateira Para a passiva Esse som é envolvente Vai Vai Saldanha Você Você Juntz Meu irmão Meu irmão E no toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo Feigó Joga A mão Obrigada Vai Vai Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Só por Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar Eu amo Caicó Meu pedacinho de céu Me sinto em casa Fazia tempo que eu não me engasgava no começo do show Chorei com vocês aqui Como eu falei, a gente lançou esse CD A gente nem tocou ainda nos shows E vocês cantaram minha música A música do trabalho que é Mãos Atadas Obrigado, eu acho que não tem cidade Pra eu receber o carinho tão grande como Caicó Por isso que eu amo vocês, não sei o que a gente tem E quem quiser um show de Caicó Vem pra Caicó, viu contratantes Posso continuar nesse ritmo? Ah, eu tô gostando, né? Então fica assim, ó Vai, avião Vai 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 Vai, avião Vou tocar essa agora Quando eu toco essa música Foi uma música que ninguém deu nada por ela Mas no tempo que eu gravei ela As meninas ficam doidas quando escutam esse solo E assim no elétricuzão vai piorar Riquel, tô esperando por você Vai Olha a Tata É uma gata muito linda, mulher Só quer me avisar de namorar comigo, não Eu tô apaixonado, gravando o que vou fazer Quero ficar igual Só você Só você, Riquel Vai China, cê tem isso Quero você, cacá Ninguém tá brincando, não Quero você, cacá Cacá, cacá Beijo na boca Ela não deixa Menina Tic, 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 tic Aluminão A barriguinha Ela não deixa E Jornalina tá cá Vai, vai Vai aqui, carrega É lá, brilhocinha Você tá com anjinha, brilhocinha? Vai, 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 vai Carrega essa menina Quero, 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 quero Quero Pouca essa droga Vai Tic, 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 tic É uma gata muito linda, mulher Só que é minha amizade, namora comigo não Tô apaixonado, eu mato, o que vou fazer? Olhar nos olhos dela, te ligar, vou te dizer Quero você, beijo na boca, ela não deixa Ah, bezerrinha, você tá bem, né, pai? Essa menina, vai, vai, vai Simbora, Caicô! Quero você, quero você, quero Duvido, Zezinho, até você Quero, quero, quero Vai, Zezinho, aproveita que é só hoje, é carnaval Quero você, beija, Zezinho Quero você, quero você Quero você, quer Ah, ah Vilson Braz, Nayane Rodrigues Paraíso, Brickless Posso fazer mais um assim? Estão gostando do elétrico aí? Geralmente eu só faço elétrico no trio Mas o meu pirateiro de luxo pediu, eu tenho que atender a ele Viu, alumínio, laguinha ali do CD Zezinho, beija Beija que é carnaval A gente tem um amigo, o nome dele é Zezinho Ele é virgem ainda Isso é uma mulher? Zezinho, aproveita que é só hoje, é carnaval Beijo de novo, beijo de novo Beijo de novo Isso, isso Isso é carnaval em Caicô, menino O que é? É o seu comando, vai, pai Vamos derrubar tudo agora Vai, vai, vai Vai, 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 vai Cirena Parece um portal Quem sabe cair com a creda e rir que eu não quero vir Vai Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar Mas sonho é meu castigo, seu amor é meu alívio Você não for minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas estou Vai Ele não te ama na prática Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu me enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser seu namorado, rodar sempre a seu lado Caicô, esses avionzeiras, meninas, com solange a veja Por favor, vai Não Não há ilusão em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Só se cura amanhã Não há ilusão É o meu cachorro Vai, 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 vai Se você não for minha Ei, Marcão do Sal Trouxe seu namorado Acorda Paiaca Eu não te amo Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi te declarar Trouxe seu namorado Acorda sempre ao seu lado Eu tô em Caicó Sem hora pra parar Ah O que você sente É só obsessão Com a ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Tiga, 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 tiga Tiga PIS Bora, Silvano Eu fiz de tudo pra mudar Só, 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 tira o pé Eu sim, menina, meus amigos da balada Tomando o canilhado, tomando o que? Pois é, meu amigo, não deu certo não Caicó, aqui é Xande Coração Coração Meus amigos, vou Eu tava ficando doido Vora, bebê Eu tô ficando doido Meus amigos, vou Bora, bebê Eu sou têro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz em tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar Eu, no cinema, meus amigos da balada Tompadinha, tá em dia Pois é, meu amigo Não deu certo não Melhor mexer com o fígado do que com o coração Coração Meus amigos Vai, vai Bora, bêbê Vai, meus amigos, eu dei Eu tava ficando doido Vai, Marcão Vai, meus amigos, eu voltei, voltei Eu tava ficando doido Bora, bêbê Meus amigos, eu dei Eu tava ficando doido Segurei, segurei, segurei Para avião Quem tá com calor e cai e corre É o calor mais gostoso do Brasil A galera paga pra sentir esse clima Vai, 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 vai Mas que bumbum gostoso é esse? Até a pressão aumentou Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Joga na pegada do cheque Uh, uh Vai, vai, vai Chega a avião Bora, papada Vai Quando ela chega no chão Ela chega pra calça Tê, 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 tê Mas que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Ai, mas que calor Vai, mas que calor Ai, 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 mas que calor Ela chega no chão Ela chega pra calça Vai, desce, desce Descendo devagar Quando ela chega no chão Chega pra calça E aqui desce, desce, desce Vai, desce Agora Ela tem a maluíça No seu jeito de olhar Jornalinho na área Tiago Rico vai pra lá Tem cara de anjinho Mas é Cadê as gatinhas de Caicó Que calor Chega a ver Aqui no bumbum gostoso é esse? Carioca, vai Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, que bumbum Isso é negaranha não, é? Negaranha Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, que bumbum gostoso é esse? Ai, mas que calor Ai, mas que calor Léo e Abel Abel e Léo Se a pressão aumentou Ai, mas que calor Ai, mas que calor Calou, calor Tava queijada É o avião Nayane Rodrigues Para a gente Pelotica de Vins Brinkless Vinho É São Brás Eu e Marcão da Avança Toma São Brás Chega avião Ai, que calor Bora, Cacá Quem tá feliz em Caicó Esquece o mundo lá fora Que hoje a noite é nossa Até amanhecer Mãozinha pra cima, Caicó Pra melhorar o swing Vai, faz assim Taca Taca Mais alto Mais alto Mais alto Taca Esquece tudo E vem dançar Aqui, aqui o objetivo é esse Tira a caminhão Vai De balança E vários homens Pocar, tocar, tocar, tacata Vai tocar o paredão De que ser bem diferente Pra ser Xangavião, Swing, ta Pra tocar o paredão E Xandinho tá tipo bom Vai do Igué! Vai, vai, gol! Vai, vai! Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vai, vai, vai Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba China C3 Vários homens bomba, bomba, bomba Xandinho tá tipo Vai Pra tocar, tocar, tocar no paredor É diferente, tá deixando avião, swing E é com Mas deixando avião, swing E é com Brooklyn Alhambine Em nome de Wilson Braz É o vinho que eu ilumino estumando Eu ilumino e só tomo desse Rosalto Júnior Quem gostou faz barulho aí Quem tá com o celular quebrado? Moça Quem sabe cantar comigo vai Sem querer, querer, não te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no desculpa Por hora dessa você não desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto pode desligar Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade 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 Olha novinho Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu com saudade Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, apaixonado Lucas Fraga, apaixonado Aproveite o Casiloque e o Messias é difícil Tô na rotina Luiz Augusto, Multimarcas Pedro Belo Pedro Belo é meu patrão, te amo Quero ver Fala, dinheiro, dono do carro Novinhos e tempestres Eu vou tocar a quebradeira junto com o sangravinho Tira a cerveja, tá na área Junto com o alumínio Netinho, mago antes Novinha no chão Rapel Rapel Show 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 Quero ver, quero ver, quero ver Show 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 Johnny Beach Siga, 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 vai Toma, se você quer ver, quero 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 ver, Obrigado.